De Bernardo Guimarães, o Seminarista, capítulo 6. Os versos de Eugênio eram apenas alguns ensaios incompletos e de forma tosca e imperfeita, estrofes sem nexo, esparsas, aqui e acolá, em pequenas tiras de papel. Eram as primeiras tentativas de um estroinfantil que ensaiava os voos, como o passarinho novo que, não podendo ainda lançar-se pelo espaço, contenta-se com esvoaçar em torno do ninho. O regente, que era também o seu professor de latim e muito curioso de espécimes desse gênero, conservou alguns desses versos que lhe pareceram menos toscos e mais bem acabados, como as duas seguintes coplas. Longe de teus lindos olhos, ó Margarida, passo a noite, passo o dia, em cruel melancolia, ai triste vida, que importa, estejas ausente, ó bem querida, o teu formoso semblante, estou vendo a cada instante, ó Margarida. No gênero bucólico, o que havia de mais completo e inteligível era o seguinte. Enquanto o nosso gado vai pastando, a verde relva ao longo da ribeira, vamos, Menauca, repousar um pouco à sombra da paineira. Ali, tu, ressoando a doce avena, a clora e cantarás que é a tua vida. E eu, te escutando, chorarei saudades da minha Margarida. Mas basta, a sombra desce dos volteiros e o sol se esconde atrás daquela ermida. É tempo de ir buscar o manso gado da minha Margarida. O padre rejeite, conquanto admirasse o precoce talento poético do menino, foi às nuvens com semelhante descoberta. E tratou logo de sequestrar e remeter nas mãos do padre mestre diretor aqueles execrando os papéis. À exceção de alguns poucos, que como apreciador do talento do seu aluno, quis conservar consigo. O diretor, cheio de assombro e altamente escandalizado, resolveu chamar a sua presença e interrogar com todo rigor o autor daquelas libertinagens, disposto a castigá-lo severamente. Que hipócrita! exclamava o padre, cheio de santa indignação. Em tão tenra idade, e já com o coração tão corrompido, a velha quete. E andava-me aqui com carinha de santo. Que castigo merece uma hipocrisia tal? Pobre menino, aquela ingênua expansão de uma alma pura e afetuosa, que sabia ainda conciliar o culto do Criador com o de criança, que se expandia como uma flor aos primeiros raios da aurora, exalando perfumes de poesia, era, pelo contrário, aos olhos do fanático preceptor, um pecado abominável, uma revoltante hipocrisia. Portanto, depois que os seminaristas se recolheram do recreio e que a ceneta deu sinal da hora do repouso, Eugênio foi intimado pelo seu regente para comparecer no quarto do padre-mestre-diretor. Este chamado era terrível. De ordinário, só tinha lugar quando o estudante tinha incorrido em alguma grave falta. E era, quase sempre, seguido de severas repreensões e, por vezes, de exemplares e rigorosos castigos. Transido de terror, posto que a consciência nada lhe arguisse, pálido e trêmulo como um réu que vai ouvir a sentença de sua condenação, o pobre menino atravessou os longos corredores e encaminhou-se para o cubículo do diretor que ficava na extremidade do edifício. — Então, senhor Eugênio, que papéis são esses? Foi-lhe logo perguntando, sem mais preâmbulos, o padre-mestre, com voz áspera e sobrolho carregado e mostrando os papéis que tinham sido subtraídos da pasta do menino. Eugênio reconheceu logo os seus papéis. Eugênio reconheceu logo os seus papéis. Ficou fulminado e lívido como um defunto. Quis responder, mas não atinava com o que havia de dizer. Tremendo e confuso, abaixou a cabeça e calou-se. — Que papéis são estes, senhor Eugênio? Não me responderá? Continuou o padre com voz cada vez mais áspera. Eugênio não respondia. Em pé, imóvel e de braços cruzados, em frente do padre, que se achava sentado junto a uma mesa, dir-se-ia que a vergonha e o terror o tinham petrificado, se não for um leve tremor que lhe agitava o corpo desde a cabeça até os pés. — Com efeito, senhor estudante, prosseguiu o padre com a voz grave e solene. — Quando nós todos aqui, o tínhamos no conceito do melhor e mais bem comportado dos estudantes. Quando eu o apontava como um exemplo a seus companheiros, cai-lhe, enfim, a máscara. E o senhor mostra que não é, senão o tipo da mais rematada hipocrisia. É incrível. Entretanto, é a pura verdade? O que quer dizer esta carta? Estes versinhos? — Que abominação é esta? Explique-me isto, senhor Eugênio. Então, toda essa sua devoção que tanto nos edificava, essa carinha de santo, esses seus modos humildes não eram mais do que uma máscara para nos enganar? — E que encobria um libertino? É assim que corresponde aos louváveis desejos de seu pai que tanta vontade tem de vê-lo padre? Diga-me, não se peja dentro da consciência do triste papel que está fazendo? Que sermão para um menino de 15 anos e para uma alma tímida, boa e sensível, como a de Eugênio. Eugênio ficou aterrado. Tanto a sua língua como a sua inteligência ficaram como que paralisadas ao choque daquela furibunda apóstrofe. Sua surpresa e estupefação eram completas. Nunca lhe passara pela cabeça que querer bem a uma criança como ele e fazer-lhe versos foi uma abominação, um horroroso pecado e se procurava ocultar esses produtos do seu estro infantil era mais acanhamento e por uma espécie de pudor instintivo e não porque tivesse consciência de cometer um ato repreensível. O menino estava em torturas, mas, enfim, era preciso responder alguma coisa. Senhor padre, me perdoe. Pôde ele, enfim, responder, balbuciando e tremendo. Eu não sabia que isso era proibido. Isso o quê? Fazer versos. Mas que qualidade de versos, senhor estudante? Fazer versos a Deus, aos santos, aos anjos. Isso também os santos padres da igreja já o faziam. Vossa mercê também lá os tinha no seu calhamaço de envolta com estas abominações. Mas este sacrilégio e não me fará o favor de dizer quem é esta margarida? É uma pobre criança, senhor padre, uma menina, minha vizinha, e que foi criada junto comigo. Ah, mais essa, tão criança, e já lá em sua terra dessas relações pecaminosas. E o senhor, seu pai, porventura, não sabia disso? Quando mandou para cá a fim de o educarmos para padre, é essa a bela vocação que ele tanto exaltava? Que guapo padre, que em vez de estudar e rezar, ocupa-se em fazer cartas e versinhos de amores? Mas, senhor padre, eu não mandei a carta nem os versos para a margarida, porque não pôde. O que importa é isso? bastava pensar em tais coisas para cometer um grande pecado. E vossa mercê não só pensou como escreveu. Essas paixões pecaminosas e torpes não se devem anenhar no coração de ninguém e muito menos no de um menino que se destina ao estado eclesiástico. Meu amiguinho, se pretende continuar com essas abominações, arranque já do corpo essa batina, deite fora esse barrete que está profanando e vá-se com Deus para a casa de seus pais. Não consentiremos que esteja aqui pervertendo os outros com seu pernicioso exemplo. Pode estar certo que puniremos mais severamente a hipocrisia do que o escândalo. Este não é tão perigoso. Ó, senhor padre, senhor padre, perdoe-me pelo amor de Deus, exclamou Eugênio, caindo de joelhos aos pés do padre e não podendo continuar, levou ao rosto as mãos e desatou numa torrente de lágrimas e soluços. Um pouco como ouvido com aquela cena, o padre pegou-lhe no braço, fê-lo levantar-se e disse-lhe em tom mais brando, está bem, está bem, não esteja aí a chorar. Quero acreditar que tudo isto não foi senão o efeito da ignorância e simplicidade, mas fique advertido de uma vez para sempre. Levante-se, filho de Deus, enxuga essas lágrimas e faça o firme propósito de não cair mais nessas libertinagens. Aqui estão os seus papéis. espero que os queime com suas próprias mãos e não pense mais nessa margarida que o ia lançando no caminho da perdição. O padre fez acender uma vela e o estudante com a mão trêmula nela queimou como se fossem sacrilégios aqueles inocentes produtos da sua musa infantil. Muito bem, disse o padre vendo caírem no chão uma após outra as folhas denegridas dos papéis queimados. Muito bem, agora é preciso também queimar nesse coraçãozinho inexperiente o lixo das paixões mundanas e pecaminosas no fogo do amor divino redobrando de devoção rezando com muito fervor impondo-se jejuns e penetências e suplicando do fundo da alma ao divino espírito santo que lhe ilumine o entendimento e lhe vigore o coração dando-lhe forças para poder combater vitoriosamente contra a tentação do pecado. Para esse fim há de jejuar uma semana inteira e preparar-se para no fim dela fazer confissão geral e receber a comunhão. Tenha paciência. é só por este meio que poderá combater a tentação que assim o anda desviando da senda dos seus deveres e o pretende arredar de sua santa e verdadeira vocação. Vá vá para o salão estudar. Por esta vez está relevada sua falta e se se arrepender deveras e emendar-se continuará a merecer a nossa estima e os nossos desvelos. Ao contrário o reenviaremos a seus pais mas espero que o menino não queira dar-lhes tão grande desgosto. Capítulo 7 Eugênio entrou para o salão mergulhado num pego de dor de vergonha de terror e sofrendo o embate de mil diversas e violentas impressões. seus companheiros de salão olhavam para ele cheios de pasmo em que grave falta teria incorrido aquele bom menino tão dócil tão sossegado e estudioso se aquele que é um santinho e nunca falta as suas obrigações está sujeito a estas que será de mim que nem por isso dou muito boas contas de mim e não sou lá das melhores fazendas. assim cada um deles transido de medo pensava em sua consciência. Eugênio vendo a atenção de que era objeto da parte deles quereria fundar-se sem braças pela terra abaixo. Aquele estranho acontecimento vinha despertar em seu espírito uma multidão de ideias e reflexões novas que lhe tumultuavam no cérebro e o punham na maior tortura e confusão. Não compreendia que mal pudesse haver em querer bem a uma menina e em fazer-lhe versos. Bem sabia que tinha de ser padre e esse era o seu mais ardente desejo. Sabia igualmente que o padre não pode casar-se e muito menos amar uma mulher qualquer mas nunca lhe passou pelo espírito a ideia de casamento com Margarida nem com quem quer que fosse nem tão pouco que aquela afeição que consagrava a menina fosse o que se chama amor. Ficou portanto confuso e aterrado quando aquele sentimento que lhe parecia tão inocente e sem consequência lhe foi exprobrado como um crime hediondo um sacrilégio uma ofensa enorme feita à divindade. Repugnava-lhe semelhante ideia mas entretanto sentia que era forçoso curvar-se a ela e submeter-se aos ditames do seu diretor mas esquecer-se de Margarida renunciar para sempre aquela afeição tão pura e suave que até então lhe havia embalsamado a existência com seus efluvios celestes e que constituía por assim dizer a seiva de seu coração o perfume de sua alma era um empenho diante do qual o seu espírito recuava espavorido e a sua inteligência posto que inexperiente bem entrevia que isso que isso não lhe seria possível todavia Eugênio como submisso e dócil que era por natureza não podia deixar de compreender que o padre diretor devia ter toda razão e pressentia que a afeição que votava a Margarida era um estorvo temível um escolho em que iria naufragar irremediavelmente a sua vocação religiosa e como desejava sincero e ardentemente abraçar o estado sacerdotal começou a ter um horror não a pessoa de Margarida que mal lhe havia feito ou poderia fazer a pobre menina mas a ideia de amá-la não podia desprezar e muito menos odiar a sua boa e gentil companheira de infância mas era forçoso esquecê-la de todo não não queria e nem isso era possível mas era preciso não trazê-la tão de contínuo presente ao pensamento nesse intuito Eugênio tentou embalde esforços sobre humanos a tarde no recreio em vez de ir a sentar-se como dantes no paredão da esplanada a contemplar as colinas vizinhas e as nuvens douradas do ocidente afogueado pelos últimos clarões do dia envolvia-se na turba folgazã dos companheiros e procurava abafar no turbilhão e algazarra de seus trêfegos divertimentos as cismas saudosas que nessas horas como vapores de rosa nas asas de uma brisa perfumada costumavam pairar-lhe pelo espírito quando a hora de missa entrava na igreja desviava os olhos do grupo das mulheres e quando acordava de madrugada aos sons dos hinos sagrados ao ouvir aquela voz suave argentina que fazia lembrar margarida cobria bem a cabeça e tapava os ouvidos com ambas as mãos de noite quando sonhava com ela e isto sempre lhe acontecia despertava benzendo-se punha-se de joelhos e rezava longamente pedindo a Deus que lhe arredasse do espírito aquela tentação que até dormindo tanto perturbava mas de balde o gênio cerrava os olhos e os ouvidos de balde procurava furtar-se a influência dessas impressões externas que lhe falavam de margarida de que lhe servia isso se ele tinha dentro de si e não lhe era possível estender um véu que é ocultar seus olhos da alma dentro da qual encontrava sempre a sorrir refugente de formosura a imagem de margarida como lâmpada sempre acesa dentro de um santuário e ouvia-lhe constantemente a voz como um eco mavioso que a viração que passa acorda de contínuo no seio de uma gruta misteriosa era tempo perdido querer riscá-la da lembrança a encantadora menina cada vez mais louçã e risonha cada vez mais tentadora estava estava sempre a lhe aparecer em sonhos como um anjo de luz procurando a porfia desvanecer e afugentar as sombras tristonhas que os escrúpulos de uma consciência fanatizada começavam a acumular no espírito do adolescente Eugênio cumpriu à risca os jejuns e penitências que lhe foram prescritos durante uma semana no fim da qual deveria prosternar-se no tribunal da penitência aos pés do confessor e aliviar sua consciência do peso daquele hediondo pecado o qual entretanto fazia as delícias de sua vida e quem escolheria ele para seu confessor se não o próprio padre mestre diretor que já estava ao fato das fraquezas de seu coração e das alucinações de sua imaginação o menino confessou com verdadeira contrição e sinceros desejos de emendar-se revelando toda a luta íntima que sustentava sem resultado para banir do espírito a imagem da sua querida margarida o padre deu-lhe animações e conselhos salutares exortando a que persistisse naquela luta agradável aos olhos de Deus e que tivesse fé e esperança na misericórdia divina que alcançaria completa e segura vitória entre outras muitas coisas santas e salutares que disse ao menino fez-lhe ver que dê certo margarida como criança que era já muito dele se teria esquecido e que não era senão o demônio que tomava figura dessa menina para perturbar-lhe o espírito arredá-lo de uma santa vocação e arrastá-lo ao caminho da condenação eterna que se lembrasse que o espírito das trevas querendo perder nossos primeiros pais transformou-se em uma serpente que enleando-se submissa e dolorosa aos pés de Eva lançou-lhe na alma o germe da desobediência e da cobiça o que fez perderem para sempre ela e o seu companheiro as delícias do paraíso terreal como remédio prático para combater a tentação recomendou-lhe que se desse a trabalhos incessantes do corpo e do espírito exercício ativo e violento mesmo nas horas de recreio lição dobrada a estudar na ocasião do repouso e sobretudo orações penitências e mortificações durante a noite o estudante ouvia com a maior atenção e recolhia no fundo da alma todos os conselhos e exortações do padre dispondo a pô-los em prática imediatamente de todas as coisas porém que disse o padre a que mais profundamente deixou em seu espírito foi a alusão da serpente no paraíso lembrou-se da cobra que se tinha aliado ao corpo de margarida quando era pequenininha das palavras que então sua mãe proferiu com respeito a serpente que tentou Eva no paraíso e estremeceu havia ali uma terrível analogia de situações que ele sentia confusamente as sinistras apreensões da mãe pareciam tender a realizar-se um terror vago se apoderou da alma de Eugênio o estudante seguiu a risca todas as exortações e conselhos do padre na ocasião do recreio corria saltava lutava jogava bola e a peteca sem dar um instante de repouso ao corpo nas horas de repouso estudava morrer e quando já não tinha lição a estudar pegava em qualquer livro pio e lia lia incessantemente quando vinha a noite achava-se fatigadíssimo mas em vez de entregar-se o descanso que a natureza reclamava conservava acesa sua lâmpada até horas mortas da noite rezando ou estudando e quando a apagava ficava ainda de joelhos e de braços abertos sobre o leito até que um sono irresistível viesse prostrar no fim de algum tempo Eugênio estava magro pálido ao quebrado que mais parecia uma múmia ambulante tinha-se de todo amortecido o brilho de seus grandes olhos azuis e profunda palidez cobria-lhe o rosto magro o adolescente de 16 anos parecia um ancião às bordas da sepultura estes estragos físicos não deixavam também de repercutir de um modo deplorável no moral e na inteligência o espírito de Eugênio a princípio exaltado pela forte tensão em que o mantinha aquela luta travada consigo mesmo por fim estenuado de cansaço acabou por tornar-se moroso e pesado sua terna e delicada sensibilidade embotou-se ou antes apagou-se no gelo de um beatismo frio austero e sem arroubos essa imaginação tão viva e risonha que como travessa borboleta esvoaçava entre o céu e a terra entre as flores da colina e as nuvens matizadas dos brilhantes horizontes queimou as asas de ouro na luz da candeia fumacenta do estudo e da oração seu caráter mesmo modificou-se profundamente esse menino outrora tão benigno tão complacente e comunicativo posto que algum tanto retraído e melancólico foi se tornando de mais em mais seco e frio desconfiado e sorumbático andava como um fantasma de cabeça baixa e movimentos compassados e vagarosos o olhar frouxo estatelado tinha perdido essa travessa mobilidade esse fulgor transparente próprio dos verdes anos fatal e deplorável poderio do fanatismo sobre um espírito novel e exaltado acessível a todas as alucinações para esquecer Margarida era preciso quebrantar o corpo a ponto de o reduzir quase a cadáver embrutecer o espírito e mirrar o coração e Eugênio não trepidou diante de tão terrível alternativa a força de trabalhos e insônias de orações jejuns e mortificações continuadas caiu em tal estado de prostração de atonia física e moral que embotando-se de toda a sensibilidade e quase extinto o lume da inteligência o rapaz ficou como reduzido a um autômato naquele descalabro geral de todas as impressões vivas de todas as emoções afetuosas de toda a crença no amor e na felicidade neste mundo naturalmente também a imagem de Margarida arrebatada no comum naufrágio devia ter se apagado naquele coração que lançava perturbação em sua alma era verdade o anjo luminoso desaparecera de seu espírito como de um santuário deserto onde a lâmpada se havia apagado ficando reduzido a uma espelunca tristonha gélida e sombria e apenas de longe em longe pairava sobre ele e lançava-lhe no seio um reflexo pálido como luz de uma estrela afogada entre nuvens eis como uma educação fanática e falseada abusando de certas predisposições do espírito lança naquela alma o germe de uma luta íntima e cruel que fará o tormento de toda a sua vida e o arrastará talvez a última desgraça se a misericórdia divina dele não se a mercear capítulo 8 havia já quatro anos que Eugênio se achava no seminário sem visitar sua família seu pai já por vezes tinha escrito aos padres pedindo-lhes que permitissem que o menino viesse passar as férias em casa estes porém já de posse dos segredos da consciência de Eugênio receando que as seduções do mundo o arredassem do santo propósito em que ia tão bem encaminhado opuseram-se formalmente e responderam-lhe fazendo ver que aquela interrupção na idade em que se achava o menino era extremamente perigosa e podia ter péssimas consequências desviando-o para sempre de sua natural vocação uma ausência porém de quatro anos já era excessiva para um coração de mãe e a de Eugênio principalmente depois que seu filho andava morfino e adoentado não pôde mais por modo nenhum conformar-se com a vontade dos padres estes portanto muito de seu mal grado não tiveram remédio se não deixá-lo partir a viagem o movimento as distrações o ar livre restituíram em breve tempo a feliz organização do mancebo o viço e o vigor natural que a longa enclausuração e a vida cética lhe iam apagando tanto no físico como no moral à medida que viajava ia-se avizinhando do lar paterno ia-se de novo acendendo o brilho dos seus olhos voltavam-lhe as cores ao rosto pálido e com elas voltavam também a enxamear no espírito as fagueiras recordações dos brincos da infância em companhia de sua bem querida companheira como um bando de passarinhos que depois de uma longa invernada saem das moitas a esvoaçar espanejar-se e cantar pelos ramos floridos do vergel aos raios de uma formosa manhã de agosto eu gênio ardia de impaciência por tornar a ver a casa paterna os sítios amados onde passaram a infância com margarida em sua inexperiente confiança já não receava perigo algum em rever em carne e osso aquela encantadora menina da qual somente a lembrança outrora o assustava pois julgava-se bastante premunido pelos conselhos e exortações do padre contra qualquer sedução do mundo abandonava-se sem reservas as suaves emoções e ao alegre alvoroço que lhe ofegava no coração o dia da chegada de Eugênio foi um dia de festa em casa do capitão Antunes pai e mãe se extasiavam diante do filho e não se fartavam de contemplá-lo admirando-lhe o porte e o crescimento as maneiras e o rosto já tão graves e sisudos e enfim aquele todo verdadeiramente sacerdotal como Eugênio chegar a casa quase a noite somente na manhã do dia seguinte Umbelina e sua filha puderam ir cumprimentar e visitar o recém-chegado o pequeno padre como já chamavam a Eugênio Apenas este deu com os olhos e margarida sentiu um abalo estranho uma perturbação extraordinária corou e empalideceu no mesmo instante ficou trêmulo confuso e tolido como se tivesse diante de seus olhos um espectro ameaçador e apenas pôde balbuciar um cumprimento embaraçado quanto a Umbelina essa saltou logo com sofreguidão ao colo do rapaz apertou nos braços beijou na testa dirigindo-lhe os mais bizarros cumprimentos santo Deus como está grande e bem parecido está um homem feito e já está com o caráter de padre santo enquanto Umbelina se desabafava nesses e outros cumprimentos Eugênio confuso e embaraçado olhava de esguela para Margarida não ousando fitá-la pasmo com a mudança que quatro anos puderam operar no desenvolvimento da menina e nem cuidava vir ainda encontrar pouco mais ou menos a mesma inocente e linda criança que deixara pequena como ele Eugênio por ser mais velho dois anos não havia feito mudança notável e ainda se considerava menino não sabia que o desenvolvimento nas mulheres se opera com muito maior rapidez e ficou assombrado quando em vez de uma menina que esperava pôr sobre os joelhos viu apresentar-se diante dos seus olhos uma linda mocetona alta garbosa bem feita e em toda plenitude do seu desenvolvimento de fato a interessante menina em quatro anos tinha se transformado na mais encantadora moça a teis era de um moreno delicado e polido como resvalando os reflexos de matiz de ouro os olhos grandes escuros tinham essa luz suave e aveludada que não se irradia mas parece querer recolher dentro da alma todos os seus fugores a sombra das negras e compridas pestanas como tímidas rolas que se encolhe escondendo a cabeça debaixo da asa acetinada as sobrancelhas pretas e compactas davam ainda mais realce ao mavioso da luz que os inundava como lâmpadas misteriosas de um santuário os cabelos uma porção dos quais trazia soltos por trás da cabeça lhe rolavam negros e luzidios sobre os ombros como as catadupas enoveladas de uma cachoeira ao mais leve sorriso que lhe entreabria os lábios cavavam-se-lhe nas duas mimosas faces com uma graça indefinível essas feiticeiras covinhas que o vulgo chama com tanta propriedade grutas de venos a boca onde o lábio inferior cheio e voluptuoso dobrava-se graciosamente sobre um queixo redondo e divinamente esculturado a boca era vermelha fresca e úmida como uma rosa orvalhada o colo os ombros os braços eram de uma morbidez e lavour admiráveis sua fala era uma vibração de amor que alvoroçava os corações o olhar como luz de lâmpada encantada que fascina e desvaira o sorriso era um lampejo de volúpia que fazia sonhar com as delícias do Éden era enfim o tipo o mais esmerado da beleza sensual mas habitado por uma alma virgem cândida e sensível era uma estátua de Vênus animada por um espírito angélico ainda que Eugênio não a conhecesse e amasse Margarida desde a infância ainda que a visse então pela primeira vez era impossível que toda a virtude e austeridade daquele cenobita em botão não se prostrasse vencido diante daquela deslumbrante visão Margarida estava vestida de cor de rosa com muita graça e simplicidade tinha por único enfeite na cabeça um simples botão de rosa Eugênio esteve por muito tempo mudo entregue a um indizível acanhamento diante da companheira de sua infância como se achasse em presença de uma alta e poderosa princesa foi a tia Melina quem primeiro rompeu o silêncio está com efeito um mocetão o senhor Eugeninho há de dar um bonito padre o estudante olhou para Margarida como quem dizia nunca corou e abaixou os olhos sorrindo tristemente como faria a mais pudica donzela aquele cumprimento de bonito padre que lhe era lançado em face ali em presença de Margarida causou-lhe uma estranha e desagradável impressão É isso mesmo continuou um Belina em ar de gracejo já não conhece os seus velhos ou daqui a pouco é senhor padre senhor vigário e nem há de querer mais olhar para a gente não é assim senhor Eugeninho não diga isso nem brincando tio um Belina replicou Eugênio cada vez mais enfiado Deus me livre de fazer pouco caso de ninguém quanto mais da gente de casa de quem eu tinha tanta saudade o que me admira é ver a dona Margarida como cresceu tanto e ficou moça tão depressa toma lá menina exclamou um Belina dando uma risada está te dando de dona que dizia eu para ele já somos como gente estranha já se esqueceu que ainda outro dia brincavam juntos deixemos nos de donas aqui senhor Eugênio ali esta menina era para vós me ser o mesmo que uma irmãzinha quero vê-lo tal qual era antes mas ela já está tão já está moça ia gaguejando Eugênio no maior enleio e eu achava que tem razão meu filho atalhou a mãe acudindo ao embaraço do filho nem sempre a gente é criança Margarida já está ficando uma senhora e você não pode tratar a ela agora como no tempo em que brincavam juntos o esconde-esconde assim deve ser mesmo retorquiu Margarida com um sorriso cheio de encanto mas um tanto malicioso minha madrinha tem razão também ele já está ficando um homem sério e eu daqui em diante não devo tratar senão por senhor Eugênio não é assim mamãe sem dúvida minha filha agora vou caindo em mim e vejo que todos têm razão nem todo tempo é um algum dia ainda pode acontecer que te ajoelhes aos pés ali do senhor Eugênio no confessionário e é bom desde já ir te acostumando a tratá-lo com o respeito que lhe é devido Margarida e Eugênio olharam um para o outro lembraram-se do juramento mútuo que se haviam feito havia quatro anos a respeito de confissão no Vargedo junto às paineiras da ponte e uma abaixou os olhos e corou o outro que já estava rubro a não poder mais empalideceu com aqueles gracejos Eugênio tornava-se cada vez mais tolido e desconcertado coçava cabeça mordia os beiços e estava quase chorar de desapontamento o título de padre que até então lhe parecia tão bonito naquela ocasião não sei porquê lhe causava arrepios e lhe parecia horrivelmente áspero e desentuado Margarida principalmente que havia herdado um pouco do espírito cáustico e zombeteiro de sua mãe trazendo a conversa também a sua pilhéria tinha acabado de desconcertar e desorientar completamente o pobre rapaz vendo porém quanto afligia e incomodava aquela conversação arrependeu-se no íntimo da alma e como corrida de seu próprio procedimento procurou repará-lo do melhor modo que pôde queira perdoar-me se o agravei senhor Eugênio disse-lhe com meguice nós estamos brincando e não temos a menor intenção de incomodá-lo eu não me lembrava que não estamos mais naquele nosso bom tempo em que eu lhe dizia quantas neiras me vinha a boca sem que o senhor desse o cavaco eu dar o cavaco está enganada disse o rapaz levantando-se e forcejando por mostrar celesto e desembaraçado podem caçoar quanto quiserem eu nem dou fé entretanto não teve remédio se não ir colocar-se a uma janela a fim de ocultar a perturbação e o desapontamento que lhe transformava a fisionomia aqui ninguém é capaz de caçoar de vossa mercê senhor eugênio acudiu um belina Deus nos livre de tal estamos gracejando a gente também não há de estar sempre séria como uma abadeça de vez em quando é preciso rir um bocado diz muito bem comadre atalhou a senhora Antunes a gente deve divertir-se isso do eugênio é acanhamento que trouxe do seminário logo há de se ir desembaraçando arre como faz calor vamos nós passear a horta hein comadre pronta vamos vamos todos